Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal trago um relógio para vocês muito diferente, uma marca pouco conhecida aqui no Brasil, mas conhecida para fora, é essa marca aqui, Oceanal, uma marca americana que tem muitos relógios bonitos, tanto masculino quanto feminino e unissex. Trata-se do relógio Oceanal, relógio muito bonito, todo em aço inoxidável, cromo, uma catraca bonita, dial todo em cinza, aqui na sua coroa, o símbolo aqui do Oceanal, liguei o relógio, vamos ver aqui os cronos, é logo para ela tudo ok, é um relógio de pulseira dobrável, ela não é uma pulseira maciça como os demais, é uma pulseira dobrável, vocês podem ver, um relógio novo pessoal, que eu nem usei ainda, olha aqui, esse aqui que é o símbolo da Oceanal, umas ondas, olha que bonito, um relógio, ele é um relógio grande, pessoal, um relógio bonito, relógio clássico, modelo clássico, vamos ver aqui como fica, ó, bonito, ó, vamos ver se consegue ver aqui, aí, Oceanal, resistente à água, prova d'água, olha que relógio bonito. Esse Oceanal é o modelo Sevilha, agora que eu me lembrei, é o relógio Oceanal, modelo Sevilha, olha que bonito, o relógio bom para usar o dia a dia, ó, no trabalho, no escritório, mesmo, ó, essa parte aqui, é, aqui em cima da catraca preta, que é cromada, muito bonito esse relógio, ó, que diferente, né, muito bacana, ó, passando aqui para vocês, conhecer o relógio. Ó, Oceanal, modelo OC2523, tá aqui, ó, OC2523, Oceanal, muito lindo esse relógio. Olha que bacana. Então, pessoal, esse é o relógio que eu vou mostrar para vocês hoje, obrigado por assistir esse vídeo, é, peço que dê um like e faça comentários no vídeo, ok? Se puder compartilhar também, eu peço essa ajuda. Um forte abraço a todos, até breve. E aí E aí E aí E aí